Isso mesmo, mais uma vez trago a vocês o LP Responde, que pra quem não sabe nada mais é que eu respondendo as perguntas que vocês me fizeram lá na comunidade. Perguntas relacionadas a Beyblade Burst. Eu respondo todas as perguntas que vocês me fizeram, mesmo que eu tenha que fazer 10 vídeos pra isso. Porém, não responderei perguntas que eu já tenha respondido antes. Então é importante que você sempre assista o vídeo todo, para quando for me perguntar algo, perguntar algo que ninguém fez, né? Algo que ninguém perguntou. Assim você garante sua participação na LP Responde e eu ainda tiro a sua dúvida. Mas é isso, pra que eu continue respondendo vocês, é necessário que vocês deixem seus likes. É os likes que me fará continuar fazendo esses vídeos. E claro, caso ainda não seja inscrito aqui do canal, inscreva-se. Assim você receberá todos os futuros vídeos e ficará ligado em tudo o que rola no mundo de Beyblade. Mas dito isso, vamos pro vídeo. A primeira pergunta é da Stephanie Prats, que me pergunta... LP, por que o Lui é o único Blader que Valt não conseguiu derrotar? Olha, não tem um motivo específico. Eles basicamente se enfrentaram no mesmo nível poucas vezes. Na primeira temporada, Lui venceu o Valt três vezes. Nas duas primeiras, o Valt ainda era inferior a Lui, ou seja, o nível dele ainda era baixo. E por isso o Lui venceu tão facilmente, né? Entre aspas. Somente na batalha final da primeira temporada, Valt estava no mesmo nível que Lui. E tinha tudo pra ganhar, né? Mas, por conta de uma fatalidade do destino, o Valt perdeu. Na segunda temporada, o Valt enfrentou Lui apenas uma vez. E novamente perdeu, pois era nitidamente inferior a Lui. Ao menos naquele episódio. E só se enfrentaram de novo na terceira temporada. E a batalha não chegou ao fim, pois eles destruíram a arena. Ou seja, mano, resumindo. Valt Aoi nunca derrotou Lui, pois na maioria dos confrontos, Lui estava superior a Valt. A única exceção foi na final do torneio, lá na primeira temporada. Onde Valt se mostrou melhor, mas perdeu. E também no empate, onde Valt poderia ter vencido. Mas a batalha foi encerrada por conta da arena destruída. Valt nunca venceu Lui, pois Lui sempre teve sorte quando precisou de sorte. E vale ressaltar que Lui não é o único blader que Valt não conseguiu derrotar. Tem dois figurantes que Valt perdeu. Eu já até fiz vídeo a respeito. E tem o Free, que Valt nunca venceu em batalha. A única foi a rendição do Free no Mundial. Mas tirando isso, onde o Free se rendeu. O Valt nunca ganhou do Free. Alguns vão dizer que Free perdeu para Valt no Turbo, mas não perdeu não. Nessa batalha, Free venceu várias vezes. Até que somente na última batalha, Valt o vence. Se fosse em regra normal, Valt teria perdido no começo. Mas aquilo era só um treino para que Valt despertasse seu Valtriek, né? O seu Valkyrie. Mas é isso. Muito obrigado, Stephanie, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Eliette Araújo, que me pergunta. Vai ter outras temporadas? Bom, oficialmente não temos nada a respeito disso. Não sabemos se vai ter ou se essa é a última temporada. Mas existe sim uma grande chance dessa ser a última temporada. Para que se inicie um novo anime de Beyblade, né? Com novas temporadas e novas histórias. Mas só saberemos de fato quando essa temporada Dynamite Battle chegar ao fim. Mas é isso. Obrigado, Eliette, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Vitória Costa Mello, que me pergunta. LP, o Free e a Chris são irmãos ou só amigos de infância? Olha, até onde sabemos, o Free de La Roya não tem nenhum parentesco com a Chris. E o fato deles terem sobrenomes diferentes, mostram que eles realmente não são da mesma família. Ao menos, não são irmãos. Então, o Free e a Chris são só amigos de infância. Os dois cresceram no mesmo clube, o BC Sol, cresceram juntos. Mas é isso. Nada mais que isso, pelo menos até onde sabemos. Muito obrigado, Vitória, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Sasoro Senpai. Que me pergunta, quem você acha mais forte entre esses que falarei? Valt, Free, Eiger, Lui, Shu, Drun e os dois irmãos que eu sempre esqueço o nome. Bom, mano. Falando de força, obviamente o Free é mais forte. Até porque ele consegue arrastar uma pedra gigantesca, maior que ele. Não, você é burro, cara. Mas deixando a brincadeira de lado, se for pra falar o melhor hoje em dia, eu colocaria no mesmo nível, Lui, Valt, Free e Shu. Esses pra mim estão disputando quem é o melhor do mundo atualmente. Pra sabermos quem vai ser o melhor de fato, temos que esperar a temporada acabar. Pois ainda tem muita coisa pra acontecer, beis pra evoluir e muito mais. Mas falando de hoje, né? Hoje em dia, acho que o Lui está superior a todos. Porém, tenho certeza que minha opinião mudará nos próximos episódios. Mas é isso, muito obrigado, Sazoro, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Gabriela Mercandelli, que foge um pouco dos padrões, me perguntando qual é o seu anime favorito e qual é a sua temporada de Pokémon favorita. Olha, como eu já respondi em outros LP Responde, eu não tenho um anime favorito. Tenho vários animes favoritos, entre eles, Yu-Gi-Oh, Beyblade, Super 11, Naruto, próprio Pokémon e outros. E sobre sua segunda pergunta, minha temporada de Pokémon preferido mesmo é o clássico, o Raiz, com esse Ash e esse Pikachu. Mas é isso, obrigado Gabriela pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Maicon Rocha, que me pergunta, Você acha que aquela silhueta que aparece é a evolução do Savor Valkyrie ou do Belial? E outro, você acha que é o Fênix? Bom, mano, sua pergunta é antiga, provavelmente você já sabe a resposta para a sua pergunta. Mas já vou responder, aquela silhueta é do novo Belial, o Don John Belial, que fez vídeos sobre isso, né mano? Sobre esse Belial e sobre as novidades que a Takara Tomy liberou. Mas é isso, obrigado Maicon pela sua pergunta. A próxima pergunta é do FiBlader, que me pergunta, LP, você acha que o Iger vai aparecer nessa temporada Dynamite Battle ou não? Mano, sinceramente, acho que o Fi tem mais chances de aparecer do que o Iger. Porém, acho possível o Iger aparecer quando for feito um torneio para essa temporada. Se for feito mesmo, acho que ele participe. Mas caso não tenha torneio, né, que eu acho difícil, ele não voltará, ou seja, ele não aparecerá. Ao menos é o que eu acho, né, minha opinião. Mas é isso, muito obrigado FiBlader pela sua pergunta. Mas é isso, manos, acho que já tá bom por hoje. Lembrando que as próximas perguntas serão respondidas sim, nos próximos LP Responde. Então fique ligado, e para que você garanta que tenha mais LP Responde, deixe seu like. Seu like que me faz continuar fazendo esses tipos de vídeo. Nesse caso, o LP Responde. E claro, também inscreva-se para ficar ligado em tudo. Mas é isso, mano. Comente o que você achou dessas perguntas. Se surpreendeu com alguma, comente que vou gostar de saber. Mas é isso, mano. Caso queira assistir minha análise do último episódio de Beyblade Burst Dynamite Battle, aperte aí no card que você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre as possibilidades do Fi voltar e aparecer em Beyblade Burst Dynamite Battle. Para assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Mas dito isso, até a próxima. E até a próxima.